Que eu sou brega ou não, eu sou brega ou não Pra quem é que eu sou brega ou não, eu sou brega ou não Que eu sou brega ou não, eu sou brega ou não, eu nunca vou dar Valeu meu pai, obrigado, obrigado, obrigado perfeito Obrigado, obrigado, obrigado Estamos juntos, estamos juntos Agora é o seguinte, eu quero chamar quatro homens